Olá, damos início agora a mais uma edição da Janela Internacional, que é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Nesse programa nós vamos falar um pouco da situação ucraniana barra russa, vamos falar do acordo Mercosul-União Europeia e vamos falar também do seminário que realizamos há pouco sobre a experiência chilena da unidade popular, vista do ponto de vista dos brasileiros. Quero começar pelo tema da Ucrânia. Nem todo mundo teve a oportunidade de ver ou de ler a respeito, por isso vou citar aqui trechos da imprensa internacional. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, causaram polêmica ao aplaudirem de pé Yaroslav Hunka, ex-integrante da 14ª Divisão de Granadeiros das Waffen-SS, as tropas de assalto nazistas. O episódio ocorreu durante a visita de Zelensky ao Parlamento do Canadá, onde ele saudou o veterano de guerra durante uma cerimônia. Isso foi agora, dia 22 de setembro. Aliás, aproveito a oportunidade para explicar, como sempre faço, que esse programa está sendo gravado no dia 26 de setembro pela manhã e você vai assisti-lo no dia 27 de setembro à tarde. Pois muito bem. Continuo lendo agora a Sputnik, que é uma dessas redes de comunicação baseadas na Rússia que os democráticos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos bloqueiam, talvez por medo de algumas informações. O escândalo sobre a decisão do Parlamento canadense de homenagear o veterano ucraniano das Waffen-SS Yaroslav Hunka continua a surpreender com o líder da oposição do Canadá, a Polônia, grupos judaicos, a Rússia e as Nações Unidas exigindo responsabilização pelo ocorrido. Hunka, de 98 anos, esteve presente durante o discurso do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, na Câmara dos Comuns da Ucrânia, na sexta-feira passada, dia 22 de setembro. E foi apresentado aos legisladores canadenses como um veterano da luta pela independência da Ucrânia contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi aplaudido de pé pela legislatura. Já se vê que quem pediu desculpas depois é porque é muito tonto. Porque a luta pela independência da Ucrânia contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, era uma das nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assim como a Rússia, ambas invadidas pelos nazistas. Logo, já se deveria ter suspeitado de alguma malandragem. Logo, se descobriu que o ex-soldado levou a cabo sua luta pela independência da Ucrânia como membro da infame 14ª Divisão de Granadeiros, o afem da SS nazista, também conhecida como 14ª Divisão de Voluntários, SS Galícia. Entre 1943 e sua rendição aos Aliados Ocidentais, em maio de 1945, a 14ª Divisão de Voluntários, SS Galícia, invadiu a Europa Oriental. A divisão foi usada para ações policiais contra guerrilheiros poloneses e soviéticos no oeste da Ucrânia e no leste da Polônia, implantada para exterminar centenas de civis de cada vez nos assentamentos poloneses e jogada em moedores de carne contra o Exército Vermelho, onde sofreu pesadas perdas que se aproximaram de 75% durante combates brutais em Brod, região de Lvov, em julho de 1944. Ou seja, o cidadão que chegou aos 98 anos foi um dos que escaparam dessas batalhas. Os remanescentes da divisão foram evacuados e implantados na Eslováquia no final do verão de 1944 para reprimir a Revolta Nacional Eslovaca e depois enviados para suprimir as operações dos partisãs na Iugoslávia em janeiro de 1945. Em março de 1945, o que sobrou recuou para a Áustria, atacando pesadamente, tendo perdas ao tentar conter as forças soviéticas dentro e ao redor de Graz durante os desesperados meses finais da guerra. As forças fascistas ucranianas, posteriormente incorporadas à divisão, também participaram, nota bene, na supressão da Revolta de Varsóvia entre agosto e setembro de 1944, embora a própria divisão não tenha participado. Vejam só, o parlamento canadense aplaudiu de pé um integrante dessa formação militar com essa trajetória. Christian Freeland, membro sênior do gabinete Trudeau, que servia como ministra das Relações Exteriores do Canadá, no passado recente havia tentado encobrir o passado do seu avô, Mikhailo Komiak, como editor do jornal nazista na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a mídia canadense deixou isso explícito, foi se descobrindo que, além disso, ela não apenas sabia do passado do avô, mas também ajudou a editar um artigo acadêmico no Jornal de Estudos da Ucrânia, escrito por seu tio, John Paul Kinka, professor emérito da Universidade de Alberta, na década de 1990, numa tentativa de encobrir as atividades do propagandista nazista. Eles começaram a apresentar esses nazistas como sendo lutadores pela independência e liberdade da Ucrânia. Quando a notícia do verdadeiro passado do seu parente vazou, Otaua imediatamente caracterizou-a como uma campanha de desinformação russa, destinada a desestabilizar as democracias ocidentais, com a própria Freeland, que é a membro sênior do gabinete do Trudeau, alegando que seus avós fugiram da guerra em 1939 como exilados políticos com responsabilidade de manter viva a ideia de uma Ucrânia independente. Bom, ela depois, mais adiante, em 2022, virou vice-primeira-ministra. E foi publicado na época no X, no antigo Twitter, uma fotografia dela, vice-ministra, hein? Segurando uma faixa com as cores da notória formação militante fascista conhecida como Exército Insurgente Ucraniano, junto com o slogan da UPA, Slava Ucrânia, Glória Ucrânia. Isso daí é uma organização que foi criada na década de 30 como ala paramilitar da organização fascista dos nacionalistas ucranianos. E foi responsável pela morte de centenas de milhares de civis na Ucrânia Ocidental, ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Entre eles, poloneses étnicos, judeus, russos, ucranianos antifascistas e, à medida que o Exército Vermelho avançava, soldados soviéticos. Essas formações ucranianas, cuja imagem, está certo, consta numa fotografia com a vice-ministra ucraniana, quando ela era jovem, né? Essas formações ucranianas se agregaram à famosa Waffen-SS da Galícia. Ou seja, o governo do Trudeau, ou pelo menos uma parte dele, sabia o que estava fazendo. Com a ajuda do Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, precursor da CIA, os militantes travaram na Ucrânia uma campanha de terror em todo o oeste da Ucrânia até o início da década de 50, matando cerca de 25 mil soldados soviéticos, pessoal de inteligência, policiais, além de mais de 32 mil civis, incluindo administradores governamentais. E depois, quando terminou isso tudo, se refugiaram em vários países ocidentais, entre eles, o Canadá. Muito bem. Esse artigo da Sputnik, que saiu agora, é muito interessante, porque mostra como o que sobrou das SS Galícia ficaram num campo de concentração perto de Rimini, na Itália, onde, graças à intervenção do Vaticano, hoje, o candidato de extrema-direita na Argentina, fala muito mal do Papa atual. Mas, provavelmente, deve gostar desse Papa aqui, que, logo depois da Segunda Guerra, tratou esses integrantes da SS Galícia como bons católicos e devotados anticomunistas. Seguramente, a segunda parte da frase é incontestável. A primeira só pode opinar quem é católico. Muito bem. E Londres, o governo de Londres, mudou o estatuto deles de prisioneiros de guerra para pessoal inimigo rendido. Notem a sutil diferença, né? O general polaco, no exílio, também fez lobby a favor dos caras, chamando de cidadãos da Segunda República Polaca. Claro, né? Tinha começado a Guerra Fria, e aí as cartas estavam se embaralhando todas, né? Muito bem. As autoridades britânicas ignoraram uma queixa apresentada pelo governo polaco, as Nações Unidas, em 1947, sobre o assassinato de 800 civis. E ignoraram a classificação feita pelos julgamentos de Nuremberg, de que todas as formações SS eram organizações criminosas. Como eles consideraram tudo isso, e criaram as condições para essa turma buscar asilo em vários locais, inclusive no Canadá. Bom, o escândalo foi geral. O líder da oposição conservadora do Canadá exigiu um pedido de desculpas pessoal do primeiro-ministro liberal, dizendo, ah, é detalhe, o primeiro-ministro Trudeau é liberal. Liberal. Ele disse o seguinte, esse Pierre Poilievre, Nenhum parlamentar, além de Justin Trudeau, teve a oportunidade de examinar o passado deste indivíduo, antes dele ser apresentado e homenageado no plenário da Câmara dos Comuns. Sem aviso, era impossível para qualquer parlamentar presente, além do senhor Trudeau, saber do passado sombrio de Hunca. Esse cidadão é um ignorante, né? Porque é evidente que, sendo apresentado como foi, ou seja, alguém que lutou pela independência da Ucrânia contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho de conhecimento de história já seria o suficiente para ele saber que estava aplaudindo um nazista. Bom, o presidente da Câmara dos Comuns, Antony Rota, expressou arrependimento e remorso e pediu profundas desculpas aos judeus do Canadá e expressou indignação com a exibição que ele próprio patrocinou como presidente da Câmara, né? O líder da Câmara, um dos líderes de uns partidos da Câmara, o Peter Júlia, disse que Rota cometeu um erro imperdoável que coloca toda a Câmara em descrédito e pediu para o presidente da Câmara que renunciasse nessa segunda-feira. Fico pensando se isso devia valer para todos que bateram palmas também, né? A Polônia, a Polônia, que tem um governo conservador, exigiu um pedido de desculpas de seu aliado canadense, o porta-voz das Nações Unidas, né? Reiterou que a ONU se posiciona contra qualquer homenagem a pessoas que participaram ativamente nas atividades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e até mesmo meios de comunicação ocidentais consideraram que é um desastre de relações públicas para o Trudeau e para o Zelensky esse tipo de episódio. Isso tudo está publicado numa nota disponível na internet, aquela que não estiver censurada, no dia 25 de setembro pela agência Sputnik. Agora notem que este episódio é mais um desde que começou o governo do Zelensky. Vem se dizendo reiteradamente que o Zelensky tem vínculos com os neonazistas e com os nazistas. E tem muita gente, inclusive na esquerda, que há pretexto, está certo? De criticar a Rússia, o Putin, etc., 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 encobre isso que é inaceitável de encobrir. Bom, em contraposição a isso, vale a pena a gente ler trechos aqui do discurso que o Lavrov fez, também simultâneo, ele fez esse discurso no dia 23, o episódio que nós acabamos de relatar no Parlamento do Canadá teria sido no dia 22. E no dia seguinte, o Lavrov, que é ministro das relações exteriores da Rússia, fez um discurso da ONU. Vale a pena ler a íntegra do discurso, porque permite que nós tomemos contato com o ponto de vista que os russos querem dar à sua política internacional. Podemos concordar ou não com ela, mas é importante ouvi-la da própria voz de um funcionário importantíssimo do governo Putin, que é o chanceler Lavrov. Ele diz assim, muitos dos que discursaram antes de mim já expressaram a ideia que nosso planeta comum está passando por mudanças irreversíveis. Uma nova ordem mundial está nascendo diante de nossos olhos. Os contornos do futuro estão sendo criados por meio da luta entre a maioria mundial, que defende uma distribuição mais equitativa dos benefícios globais da diversidade civilizacional e entre os poucos que usam métodos neocoloniais de subjugação para manter seu domínio fugaz. A marca registrada do ocidente coletivo há muito tempo é a aversão ao princípio da igualdade e do não alinhamento total. Como observou o presidente Vladimir Putin, o ocidente é um verdadeiro império de mentiras. A Rússia, como muitos outros países, sabe disso em primeira mão. Em 1945, quando o Austin, Londres e eu estávamos acabando juntos com o inimigo nas frentes da Segunda Guerra Mundial, nossos aliados na coalizão anti-Hitler já estavam preparando planos para a operação militar impensável contra a União Soviética. E quatro anos depois, em 1949, os americanos desenvolveram a operação Dropshot para lançar ataques nucleares em massa contra a União Soviética. Esses planos loucos ficaram no papel. A União Soviética criou suas próprias armas de retaliação. No entanto, foi necessária a crise dos mísseis de Cuba em 1962 e a proximidade da guerra nuclear para que a ideia de desencadeá-la e a ilusão de vencê-la deixassem de ser a base do planejamento militar dos Estados Unidos. No final da Guerra Fria, a União Soviética desempenhou um papel decisivo na unificação da Alemanha e no acordo sobre os parâmetros de uma nova arquitetura de segurança na Europa. Ao mesmo tempo, garantias políticas específicas foram dadas à liderança soviética e depois russa em relação à não expansão do bloco militar da OTAN para o leste. Os registros relevantes das negociações estão em nossos arquivos e nos arquivos ocidentais, mas essas garantias dos líderes ocidentais acabaram não sendo nada, eles não iriam cumpri-las. Ao mesmo tempo, os líderes ocidentais nunca se envergonharam do fato de que, ao aproximar a OTAN das fronteiras da Rússia, estavam violando flagrantemente os compromissos oficiais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Em 2021, foram arrogantemente rejeitadas nossas propostas para concluir tratados sobre garantias de segurança mútua na Europa sem alterar o status não alinhado da Ucrânia. O Ocidente continuou militarizando sistematicamente o regime russofóbico de Kiev, que foi levado ao poder em um golpe de Estado sangrento e usado para preparar o lançamento de uma guerra híbrida contra o nosso país. Quando a gente lê isso e lembra que no dia anterior o Zelensky está no Parlamento do Canadá chamando uma salva de palmas para um integrante das SS, não dá para dizer que isso aqui é mentira, mito, exagero. os países da OTAN liderados por Washington não estão somente construindo e modernizando suas capacidades ofensivas, mas também estão tentando mover o confronto armado para o espaço e para o espaço informacional. para esse fim Washington está criando mini-alianças político-militares sob seu controle como o Alcus, o trio Estados Unidos-Japão-República da Coreia, o quarteto Tóquio-Seul-Camberra-Wellington, levando seus participantes à cooperação prática com a OTAN que está implementando sua infraestrutura no Teatro do Pacífico. Vejam, a organização do Tratado do Atlântico Norte que supostamente foi criada para se defender da ameaça da União Soviética continua existindo depois que a União Soviética não existe mais e deixa de operar só no Atlântico Norte para operar no mundo inteiro. O foco não declarado de tais esforços contra a Rússia e a China e o colapso da arquitetura regional inclusiva formada em torno da ASEAN criam risco de um novo foco explosivo de tensão geopolítica além do europeu. Então ele vem descrevendo toda essa situação mundial e reclama entre outras coisas do fato de que o Ocidente ainda se considera superior ao resto da humanidade. No espírito da declaração do chefe da diplomacia da União Europeia o senhor Borrell de que abre aspas a Europa é um jardim florido e tudo ao seu redor é uma selva. Eu vou ler de novo porque isso aqui é um escândalo. Depois a gente entende quando a gente vê esse tipo de coisa a gente entende afirmações como as feitas por intelectuais de esquerda latino-americanos que diziam que o Hitler simplesmente levou ao paroxismo e contra habitantes europeus aquilo que os europeus normalizaram quando se fazia com o resto do mundo. porque se você acha que a Europa é um jardim florido e tudo ao seu redor é uma selva bom vale tudo contra quem mora na selva. Ele segue Borrell não consegue ocultar o caráter racista de sua visão do mundo. Ele não se envergonha do fato de que nesse jardim o suposto jardim europeu a uma islamofobia desenfreada e outras formas de intolerância em relação aos valores tradicionais de todas as religiões do mundo. Atos de queima do Alcorão insultos a Torá perseguição a clérigos ortodoxos e outras formas de zombaria dos sentimentos dos crentes estão literalmente em alta na Europa. ele inclui o Lavrov inclui a defesa do fim imediato e completo do bloqueio comercial econômico e financeiro dos Estados Unidos contra Havana o mesmo que Lula fez que não tem precedentes em sua desumanidade e no cancelamento da decisão absurda de declarar Cuba como país patrocinador do terrorismo o mesmo que Lula também fez no ato de abertura da Assembleia Geral da ONU que é onde Lavrov leu esse discurso Washington deve abandonar sem nenhuma pré-condição sua política de estrangulamento econômico da Venezuela exigimos o levantamento das sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia à República Árabe da Síria aliás o caso da Síria é muito escandaloso porque era um país antes da invasão e do bombardeio e da agressão ocidental era um país com grau de tolerância religiosa muito grande falo isso pelo fato inclusive de ter junto com o presidente do PT Ricardo Bezoini visitado a Síria nesse período um grau de tolerância muito superior a o visto em outros países e nesse país por conta de todo ataque e devastação causada pelo ocidente o famoso ISIS ganha um enorme papel e depois esse mesmo fato é usado pelas supostas democracias ocidentais para justificar ataques que fazem então é inacreditável enfim o Lavrov continua falando de vários outros aspectos fala da Líbia fala de outros países fala da situação do Sudão fala dos acordos de Minsk fala do que está acontecendo nas repúblicas soviéticas no passado e atuais repúblicas independentes do Azerbaijão e da Armênia enfim é um discurso muito interessante que nós vamos provavelmente disponibilizar no site da Fundação Perseu Abramo um discurso longo muito completo e que vale a pena ser lido ele termina dizendo que o secretário-geral da ONU António Guterres tomou a iniciativa de realizar uma cúpula do futuro no próximo ano o sucesso desse esforço só pode ser garantido por meio de um equilíbrio justo entre os interesses de todos os Estados membros respeitando a natureza intergovernamental de nossa organização como disse Guterres em uma coletiva de imprensa na véspera da sessão de 21 de setembro se quisermos paz e prosperidade com base na igualdade e na solidariedade os líderes têm uma responsabilidade especial de se comprometerem a projetar nosso futuro comum para o bem comum diz o Lavrov é uma boa resposta para aqueles que dividem o mundo em democracias e autocracias e ditam apenas suas regras neocoloniais para todos então vejam que é um discurso muito duro muito explícito e que merece ser lido não para concordarmos ou discordarmos desse ou daquele ponto daquela atitude do governo russo isso podemos fazer independente de ler ou não o discurso mas para compreender a visão de mundo do governo russo ou pelo menos a visão de mundo de um dos seus mais importantes funcionários que é o Lavrov ou se quiserem para compreender que visão de mundo eles querem que nós enxerguemos que é a que eles têm muito bem fica aqui então a sugestão e passo para um segundo ponto da nossa abertura aqui do janela internacional que é o tema do acordo União Europeia Mercosul nós já comentamos em vários episódios esse acordo é um acordo que na expressão sintética do ex-chanceler e atual assessor especial do presidente da república Celso Amorim é um acordo neocolonial e o próprio presidente Lula em inúmeras oportunidades relatou os motivos pelos quais o acordo da forma como foi negociado no governo cavernícola e foi agravado pela carta adicional enviada pela União Europeia é um acordo inaceitável entre outras coisas abre as compras governamentais para empresas europeias impedindo portanto que o governo brasileiro use as compras governamentais como um mecanismo de estímulo à economia interna impõe punições brutais para questões para as chamadas questões ambientais de uma maneira completamente desequilibrada de tratar o assunto especialmente vindo de quem devastou o seu meio ambiente para chegar onde chegou e tem uma série de outros itens que tornam o acordo tal como está totalmente inaceitável há controvérsias sobre em que pé estamos há quem diga que o acordo não passará seja porque ele é impossível de ser aceito aqui na América Latina na América do Sul exatamente seja porque na própria União Europeia não há um ambiente político que permita a sua aprovação pelos parlamentos nacionais ou seja na opinião de alguns nós estaríamos numa etapa em que todo mundo está querendo empurrar para o outro a responsabilidade pelo fato do acordo não sair mas existe também tanto na União Europeia quanto na América do Sul inclusive no Brasil quem queira que o acordo saia e quem está trabalhando um pouco na lógica de que é melhor algum acordo do que nenhum acordo essa lógica volta e meia reaparece está certo e é uma lógica muito danosa no mundo em que nós vivemos em particular no mundo em que nós vivemos às vezes é melhor nenhum acordo do que você se submeter voluntariamente a um acordo danoso né e nessa toada ou seja nessa com a preocupação de que o acordo possa acabar sendo aceito com alterações mínimas uma pessoa bastante importante do meu ponto de vista pelo menos Paulo Nogueira Batista Júnior que foi representante do Brasil junto ao FMI e também foi diretor do novo banco de desenvolvimento dos BRICS está certo ele soltou um fio no X X-Tweet que eu vou ler aqui na íntegra ele soltou esse fio recentemente quando há críticas ao governo Lula logo vem uma legião de petistas ou lulistas dizer que a situação é difícil e que o país está melhor do que com Bolsonaro mas gente essa base de comparação é muito baixa será que vamos nos rebaixar a esse ponto dou um exemplo o acordo Mercosul União Europeia um dos piores de que se tem notícia espero estar errado mas a risco de Lula por desinformação embarcar nesse acordo com ajustes marginais em compras governamentais e meio ambiente pouco adianta fazer discurso humanista na ONU diz ele ainda e depois aceitar de cabeça baixa um acordo profundamente desigual negociado por quem? pelos governos Bolsonaro e Macri vejam vocês nesse assunto não dá para colocar a culpa no congresso conservador o assunto está na órbita do executivo vamos tomar vergonha na cara? faço questão de ler na íntegra porque para nós da fundação Perseu Abramo e para nós eu arriscaria dizer da esquerda em geral do partido dos trabalhadores em particular é muito importante debater tranquila e abertamente essas questões como eu disse antes há duas opiniões opostas com as quais nós temos tido contato há aquela que diz pelas críticas feitas pelo presidente Lula não há a menor possibilidade desse acordo prosperar também pelo fato de que no governo europeu nos governos europeus que tem que aprovar individualmente nos seus parlamentos esse acordo tampouco há a menor chance do acordo ser aprovado em outros termos que não este que o próprio presidente Lula já disse ser inaceitável ou seja existe um ponto de vista segundo o qual não há risco nenhum e que Lula está perfeitamente informado de tudo e existe um outro ponto de vista que o Paulo Nogueira Batista Júnior é um exemplo de quem está vendo setores de alguns governos burocracias de alguns governos operando para aprovar o acordo fazendo pequenas alterações ou seja utilizaram a tática do bode na sala para que depois que o bode fosse tirado a sala que é péssima parecesse aceitável porque pelo menos o mau cheiro e o bode se mexendo não estão mais lá fica aqui essa questão para que vocês que assistem a janela internacional busquem se informar tomar partido opinar é um bom debate e que tem que ser feito imediatamente esperamos que estejam certos os primeiros e que esse acordo não prospere sob forma nenhuma porque ele como disse Celso Amorim em passado recente é um acordo neocolonial e com acordos neocoloniais a gente deve fazer o mesmo que a gente fez com a proposta da ALCA por fim quero aqui comentar brevemente a realização no final de semana passada na sexta-feira e no sábado como eu disse nós estamos gravando esse programa na terça vocês vão vê-lo na quarta na sexta e no sábado passado nós fizemos o seminário sobre a experiência chilena vista do ponto de vista da esquerda brasileira esse seminário foi transmitido ao vivo vocês podem ver na íntegra e nós vamos nessa e nas próximas edições do Janela Internacional apresentar segmentos tá certo trechos para que vocês possam acompanhar algo que nós consideramos fundamental veja a experiência chilena de 1970 a 73 encabeçada pelo presidente Salvador Allende eleito pela coalizão intitulada Unidade Popular integrada especialmente pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista do Chile mas também por outras organizações essa experiência foi muito interessante por um lado porque ela se propôs desde o início a construir o socialismo no Chile pela via institucional ou seja não se foi as eleições propondo um capitalismo mais humano não se foi as eleições propondo democracia em abstrato soberania em abstrato bem-estar social em abstrato se foi as eleições propondo tomar medidas para construir no Chile o socialismo através da criação de uma área de propriedade social e através da criação de um poder popular tudo isso pelos caminhos legais constitucionais eleitorais pelo debate político pela organização da sociedade então desse ponto de vista muito interessante uma experiência muito diferente de tudo o que se havia visto até então em segundo lugar foi uma experiência que teve êxito no que diz respeito aos seus objetivos concretos grande parte da economia chilena foi colocada sob controle direto ou indireto do estado houve uma melhoria nas condições de vida do povo chileno nas áreas como educação saúde de cultura houve uma mudança profunda e detalhe nas eleições que se seguiram a de 1970 onde Salvador Allende foi eleito nas duas eleições que ocorreram posteriormente a unidade popular aumentou a sua votação a experiência chilena também é importante porque ela revela os contratempos que ocorrem para quem se propõe a construir o socialismo por este caminho eleitoral institucional contratempos que são muito conhecidos nossos aqui no Brasil o papel de um congresso majoritariamente conservador o papel da justiça o papel dos meios de comunicação o papel dos chamados setores médios o papel da grande burguesia que não aceita perder absolutamente nada dos seus privilégios e das suas riquezas e das suas propriedades e o papel do imperialismo e em particular o papel de uma instituição chamada Forças Armadas por fim é muito interessante a experiência chilena porque a unidade popular chilena integrada como eu falei por muitos partidos mas especialmente pelo PS e pelo PC tinha uma história de décadas e tinha líderes altamente qualificados e que acreditavam que as Forças Armadas chilenas manteriam a sua tradição de décadas de não interferência na política e portanto elas não seriam um fator ativo para a derrubada de um governo de maneira que o desenlace se daria nas eleições se o governo vencesse bem se o governo perdesse ok mas seria esse o caminho um caminho pacífico mas como nós sabemos essa visão que eles tinham sobre a legalidade sobre o comportamento constitucional das Forças Armadas chilenas não se verificou as Forças Armadas chilenas foram ativas no golpe de 73 e instalaram uma ditadura militar que submergiu o Chile não só no terror mas também no mais brutal neoliberalismo quando a gente fala da junção estranha entre neofascismo e neoliberalismo junção estranha porque o fascismo e o nazismo históricos eram estatistas quando a gente fala sobre essa fusão estranha nos dias que correm aqui no Brasil por exemplo é porque a gente simplesmente esquece do Chile no Chile nós tínhamos uma ditadura neofascista e neoliberal portanto é muito importante estudar a experiência chilena o seminário que a Fundação PCO Abramon fez foi uma contribuição nesse sentido e espero que vocês se não puderam assistir a íntegra online possam agora nesse nas próximas edições de Janela Internacional ver os principais momentos a nosso critério evidentemente essa ideia de passar trechos aqui é para estimular vocês a verem a íntegra do seminário com o conjunto das intervenções inclusive do público participante é isso bom programa para vocês obrigado Walter é prazer estar aqui nessa mesa uma discussão que me diz muito respeito tudo que se refere ao Chile queria agradecer a presença de todas e todos e queria também alertá-los de que eu estou com um problema muito grande de visão de perda de visão então muitas vezes eu vou me perder aqui nos meus papéis por causa disso então peço que vocês tenham um pouco de paciência vou tentar falar ao máximo sem ter que recorrer as anotações eu vivi no Chile eu cheguei lá em junho de 72 no dia 6 de junho para ser preciso e vivi lá até um mês depois do golpe até o dia 12 de outubro de 73 sendo um mês preso no estádio nacional fui preso no dia seguinte ao golpe no dia 12 de setembro e fiquei até o dia 12 de outubro preso então evidentemente que eu vou passar uma visão muito pessoal que eu tenho do que foi o processo chileno tentando passar algumas informações importantes do que era aquilo mas evidentemente um ponto de vista meu há muita polêmica sobre o que aconteceu no Chile deu certo por que não deu certo enfim bom então aí teremos o debate e os outros companheiros poderão falar bom o que era o Chile o Chile é um país de 10 milhões de habitantes naquela época 3 milhões em Santiago e era um país que tinha uma larga tradição democrática independência em 1817 e durante esse período houve um curto período ditatorial do Ibanez na década de 20 e no mais a tradição democrática partidos com instituições muito sólidas quando eu falo instituições eu estou falando de partidos e sindicatos bom o processo político chileno acho que todo mundo sabe o Allende foi eleito na quarta vez em que ele disputou a presidência você tinha um quadro político em que a direita era representada basicamente pelo partido nacional um partido muito forte e controlado pelos muito peso dos proprietários rurais antes do Allende o presidente Alessandri era do PN era um partido que representava a direita política no Chile você tinha dois partidos de esquerda muito sólidos tanto o partido comunista como o partido socialista o partido socialista inclusive era um pouco anterior ao partido comunista o partido comunista era um partido ligado ao internacional comunista muito vinculado a Moscou muito disciplinado muito hierarquizado e o partido socialista tinha uma base popular operária muito forte mas era um partido que tinha muitas tendências e muitas diferenças o próprio Allende era do partido socialista não era inclusive a ala mais a direita do partido socialista me escapa o nome do líder da ala direita do embaixador deve lembrar do partido socialista mas ele abrigava setores bem mais à esquerda lembrando que havia muitos trotskiistas no partido socialista e havia os chamados helenos helenos era o exército de libertação nacional que estava dentro do PS que era muito vinculado ao modelo cubano a guerrilha etc a luta armada como concepção mas que estava no PS então o PS tinha desde social-democratas muito claramente até setores guerrilheristas chamemos assim e você tinha democracia cristã democracia cristã era um partido muito importante jogou um papel decisivo no desenvolvimento dos acontecimentos era um partido aí tem toda a história da igreja das transformações porque passou das encíclicas papais dos concílios etc e é um partido que tinha essa inspiração e que no decorrer do tempo foi indo para a direita ele começa não como um partido claramente um partido talvez ambíguo que tinha setores mais à direita mas tinha setores mais à esquerda só lembrando que a reforma agrária no Chile começou com o governo Frei que era o governo da democracia cristã e lembrando também que tem dois partidos que se desprenderam da democracia cristã e foram para a esquerda o primeiro é o MAP movimento de acion popular unitária que é uma palavra inclusive que tem um duplo sentido porque MAP em Mapuche quer dizer terra então tinha também sido por sentido e que eu eu era militante da ação popular no Brasil e no Chile continuei sendo e o nosso partido irmão no Chile da AP era o MAP até o nome movimento de acion popular tem algo a ver havia um contato estreito entre a AP e o MAP em que sentido eram setores que vinham do catolicismo sob forte influência das encíclicas etc e que foram chegando à esquerda a AP sempre um pouco à frente a AP rompeu com a igreja o MAP um ano depois rompeu com a democracia cristã a AP aderiu ao marxismo o MAP um ano depois aderiu ao marxismo e assim por diante havia uma relação muito forte entre as duas e há também a esquerda cristiana em espanhol IC que aí é diferentemente é um racha da democracia cristã mas que se dá já depois da unidade popular estar no governo ou seja já depois do governo Allende então esse era o quadro e aí existiu o partido radical o partido radical foi um partido importante na história do Chile nos anos 30 e era tido como partido da classe média urbana representando a classe média urbana mas foi perdendo força perdendo força e fazia parte da unidade popular mas nessas alturas tinha mais ou menos uns 5% então na realidade a unidade popular se constitui com dois partidos muito fortes o PC e o PS e três partidos menores o partido radical o MAPO e depois a esquerda cristã que se agrega ao P já depois do governo Allende esse era o quadro um movimento sindical muito forte muito estruturado de muita base e no qual é interessante constatar quando eu cheguei em 72 estava uma polêmica ainda tinha havido eleições para a CUT e a CUT era a CUT não tinha duas CUT três CUT e a democracia cristã participava da CUT e tinha tido eleições e as três forças principais tiveram uma votação muito semelhante em torno de 27 28 29% cada uma delas a democracia cristã na CUT tinha uma base junto basicamente a setores médios bancários por exemplo mas dentro da CUT e demorou para ser resolvida essa questão foi para a justiça tinha acusação de fraude todas essas coisas no fim foi dado o ganho de causa na presidência para o PS mas era uma composição os outros partidos ah eu não falei do MIR os outros partidos o MAPO o Partido Radical e o MIR tinham algo em torno de 5% na CUT enquanto os outros tinham beiravam uns 30 o MIR era um partido que não participava da UP que nos primeiros anos inclusive defendia a não participação eleitoral porque o caminho era a luta armada muito inspirado no exemplo cubano vamos lembrar que nós estamos falando dos anos 70 e que a revolução cubana era muito recente tinha sido em 59 então havia uma influência muito forte o Fidal inclusive aquelas arrombas que ele tinha ele foi fazer uma visita ao Chile de 2, 3 dias e ele ficou um mês ele percorreu o Chile de cima a baixo fazendo comício o que era absolutamente ilegal anticonstitucional tudo isso ele fez ficou lá um mês então havia uma presença importante uma influência importante eu não vou dizer do Mir eu vou dizer da inspiração cubana porque isso abarcava também outros setores da esquerda então esse é o quadro eleição na eleição do Allende agora vou ter que precisar botar os olhos na eleição do Allende houve uma disputa muito forte entre os três partidos o partido nacional cujo candidato era Alessandri o partido democrata cristão cujo candidato era o Tomitz Tomitz ou era o Frei bom e o Allende era muito tripartite e o resultado foi que o Allende teve algo em torno de 34% dos votos o Alessandri em segundo lugar com algo em torno de 31% e a democracia cristã em terceiro com 27% então muito dividido e a constituição chilena dizia que primeiro turno eleição geral e o segundo turno decidido no congresso não era uma eleição que votava todo mundo não o congresso elegeria o presidente em caso de segundo turno a tradição no Chile era que sempre o congresso referendava como presidente aquele que tinha sido mais votado nas urnas então isso significava eleger o Allende mas o partido nacional o partido da direita começou a articular no sentido de impedir e a propor que tentar convencer a democracia cristã a que votasse no candidato deles e aí então elegeriam a presidência bom aí o que que aconteceu havia uma uma situação de conturbação muito forte no país e a direita fez uma porra louquice como eu chamo que foi o que o comandante das suas armadas era o general René Schneider que era um democrata constitucionalista não era um cara de esquerda era isso aliás agora na caravana interessante o filho dele participou de atividades nossas agora agora e aí assassinaram poucos dias antes da decisão no congresso ele foi assassinado pela direita isso causou uma comoção fortíssima no país e favoreceu a que o Allende fosse apoiado pela democracia cristã e eleito presidente com um acordo firmado algo que chamava respeito as instituições democráticas então a UP assinou esse acordo com a DC e com base nisso foi eleito o Allende bom o governo da UP eu diria não há similar na América Latina que se possa comparar muito longe de ser um governo populista de esquerda que eu defendo muito vários muito longe de ser um governo social-democrata era um governo socialista mas que buscava construir o socialismo dentro das instituições democráticas ou seja o caminho para a construção do socialismo no Chile eram as instituições e basicamente as eleições essa era a concepção predominante é a concepção do Allende bom isso posto o governo que tomou posse tomou medidas bastante radicais dentro dessa concepção primeiro reforma agrária já vinha acontecendo desde o governo Freire mas ganhou um novo impulso mil estabelecimentos rurais foram desapropriados e distribuídos mil no segundo ano do governo a chamada APS área de propriedade social era assim que se chamava ou seja aquilo que estava sob o controle nas mãos do Estado chegou a 60% da economia chilena vamos pensar o que nós temos no Brasil em qualquer outro país muito longe disso sendo que os bancos todos os bancos foram estatizados as grandes empresas foram estatizadas e o que é a joia da coroa que era o principal e o simbólico que era o cobre o Chile dependia basicamente do cobre a sua economia das exportações do que ele rendia e era uma uma companhia americana houve era uma uma luta antiga a estatização do cobre e a tal ponto se criou um consenso que ele foi aprovada no Congresso Nacional por unanimidade ou seja a direita ou alguns deputados não foram votar e outros foram e votaram a favor então foi aprovado por unanimidade vocês terem a ideia do simbolismo que aquilo representava a AT&T American Telephone and Telegraph também foi estatizada foi desapropriada então houve avanços muito significativos na área econômica volto a repetir 60% da economia estava na área de propriedade associada bom e no primeiro ano nós tivemos uma taxa de desemprego de 3% e uma inflação muito baixa em torno de de novo não estou achando aqui mas em torno de 11% de inflação uma coisa assim bom no primeiro ano além de ver eleito 70 estou falando de 71 se puder ajudar a ler o que está marcado em amarelo tem a inflação na revolução 22 163 371 22 o primeiro ano então era uma situação houve ganhos salariais muito fortes e um ano depois se realizam eleições municipais no Chile e a UP que 36% dos votos na eleição alcança 50% então um avanço significativo embora fossem eleições municipais bom então digamos são os melhores momentos os melhores momentos do governo tudo parecia marcar avançar marchar muito bem bom e é importante ressaltar eu acho isso fundamental que havia uma luta ideológico cultural muito forte na sociedade chilena vocês terem uma ideia de novo acho que eu vou pedir ajuda do João jornais em jornais havia no Chile nesse oi 64 jornais de direita mas havia 10 jornais de esquerda nacionais rádios 82 de direita mais 36 de esquerda quanto será que a gente tem no Brasil quando eu falo de esquerda é de esquerda mesmo tinha rádio do PS tinha rádio do MAPO tinha rádio do PC mais de uma tinha da CUT tinha do MIR então não é assim mais ou menos e uma disputa muito forte muito forte na sociedade no campo cultural o avanço do movimento de esquerda também era muito forte então é o momento em que você tem na música o Victor Jara os Quilapayun os Entilimani os Parra você tem no cinema o Patrício Guzman filmando todo o processo você tem Pablo Neruda na literatura a sua grande expressão então você tem uma presença muito forte da esquerda e uma disputa muito grande com a direita que estava evidentemente que tinha a presença da esquerda importante da direita era o maior então esse era o cenário esse era o cenário bom começam os problemas nós estamos numa situação em que e aí eu recomendo muito o livro esse livro aqui do Roberto Simon que descreve muito bem a intervenção brasileira no Cone Sul como um todo mas particularmente no Chile ele pesquisou muito os arquivos do Itamaraty e os arquivos da CIA e mostrou para mais além do apoio político quem sabe que o embaixador brasileiro era considerado o quinto membro da junta que foi o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a junta que no dia do golpe ele foi tomar champanhe com os membros da junta isso é sabido mas ele mostra o processo anterior de preparação em que ele dá datas e dados de oficiais chilenos que vinham ao Rio de Janeiro ou à Brasília para receber instruções e coordenar ações visando o golpe visando o golpe então é uma cooperação muito forte isso eu estou colocando para a gente lembrar qual era o contexto em que se dava esse processo chileno um era um contexto de guerra fria Kissinger era o secretário de estado dos Estados Unidos dois já falei nisso a revolução cubana ainda era muito recente então havia um temor muito grande de o Chile virar uma segunda Cuba três o Chile era um país cercado de ditaduras militares pró-americanas exceção do Peru porque era mais complexo era uma ditadura militar nacionalista mas Uruguai Paraguai Brasil Argentina e Bolívia era ditadura de direita então o Chile era um país cercado de inimigos isso é fundamental a gente entender esse contexto que acho que vai ser decisivo no desenrolar então começam a vir os problemas os problemas vêm de fora em muita parte são criados a partir de fora mas também de problemas de dentro da economia o Chile era um país naquela época em que você tinha uma pequena burguesia proprietária e eu digo pequena burguesia no sentido lato do termo muito forte o que quer dizer isso o Allende comprou sem ônibus da Mercedes brasileira mas a maioria era sem ônibus só a maioria do transporte urbano era de propriedade individual era o cara que tinha a sua a sua bícora aquilo que a gente chama jardineira no interior ou até algo menor que eram as chamadas liébres que você tinha eu não sou nenhum gigante mas você tinha que andar de pé lá dentro com a cabeça abaixada senão você batia no teto que cabia 12 pessoas por aí e que era o proprietário era quem dirigia e quem cobrava então ele era o pequeno proprietário típico ele tinha lá e ele fazia o horário que ele queria trabalhava quando queria e era absolutamente contra o governo por quê? porque se criou o fantasma da estatização da desapropriação etc no campo a mesma coisa vocês já ouviram falar provavelmente de caminhoneiros o transporte rodoviário no Chile também era o cara que tinha o seu caminhão não existiam grandes empresas era muito pouco grandes empresas não o cara tinha o seu caminhão e ele fazia o transporte e esse pessoal também foi para a direita porque temia que via o comunismo que ele ia perder o seu caminhão etc etc então foi se criando uma já existia mas foi crescendo uma base social de direita formada por essa pequena burguesia proprietária e mais as classes médias eu me lembro na última manifestação da esquerda eu estava presente e foi uma manifestação forte três dias antes do golpe e de repente apareceu um tipo que ele segurava um cartaz e no cartaz estava escrito eu sou a frente médica da unidade popular ou seja era só ele todos os outros eram de direita e a mesma coisa valia para os médicos para os engenheiros era um massacre massacre qual era a tática da direita desestabilizar por aí agora eles apostavam ia ver e houve eleições no início de 73 para o parlamento não lembro exatamente o mês mas era no início talvez em abril março abril março a aposta da direita era o seguinte era ter dois terços dos votos e impeachar o aliente esse era o plano eu me lembro eu morava no apartamento eu dono o inquilino era um democrata cristão ferrenho e ele vinha todo mês cobrar o aluguel e ele estava quase eufórico ele dizia a UP não vai passar dos 25% ele dizia isso e aí o que? aí impeachment no parlamento e acaba brincadeira bom veio as eleições e a UP teve 44% então apesar de ser um resultado minoritário mas foi uma vitória para a esquerda e uma tremenda derrota para a direita a partir desse momento a direita muda de tática ou seja não deu certo a tática do impeachment não deu certo a tática de derrubar o governo pela via constitucional e institucional aí foi para a preparação do golpe é verdade que sempre houve setores golpistas desde antes Enes Schneider general foi assassinado a pátria e libertad era uma organização de extrema direita que atuava desde antes mas aí começa o cerco então um atentados a bomba em Santiago de repente eu me lembro uma noite oito horas da noite apagão apagão na cidade inteira tentado a bomba nas torres transmissoras greve dos caminhoneiros então desabastecimento começa a surgir um mercado negro forte eu me lembro que eu um dia entrei pouco antes do golpe eu entrei num supermercado que eram poucos né eram poucos a maioria era o pequeno comércio como eu disse entrei no supermercado e só tinha merluza que era o peixe popular o peixe mais popular do Chile e macarrão mas nada mas nada não tinha fósforo não tinha material de limpeza não tinha nada mas no mercado negro você encontrava tudo né pelo peso que pelo preço que enfim extrapolava muito então quem podia pagar as classes médias e ricas se abastecia no mercado negro depois eu vou falar como é que reage o movimento popular mas só para completar o quadro da direita então você tem atentados você tem desabastecimento e você tem o surgimento de um setor eu já falei que o principal era o cobre né portanto os mineiros eram a categoria de trabalhadores mais importantes do país tinha muita força muito representativos e muito espalhados mas era uma aristocracia então teve um fenômeno que foi a mina de El Teniente não sei embaixador se era a principal mas se não era a principal segunda mais importante os mineiros de El Teniente entraram em greve contra o governo e eram recebiam a gente já conheceu isso certo para ficar parado sem trabalhar recebiam uma ajuda certo eu já vi isso em algum outro país não lembro qual recebiam uma ajuda em dinheiro né então vai aumentando esse cerco vai aumentando o cerco a situação de vida começa a ficar muito difícil bom e aí aí vamos para o lado da esquerda lado da esquerda começa a haver uma divisão importante entre digamos dois caminhos o caminho que o Allende propunha que era um caminho de negociação de negociação com a democracia cristã né e com ele estavam é a maioria do PS o PC né e o Partido Radical mas que tinha muito pouco peso e o MAPO no qual eu militava o MAPO rachou então tinha dois MAPO o MAPO obreiro e campesino MAPO Oc que era dirigido pelo hoje meu grande amigo Jaime Yasmuri né isso que concordava com essa linha com essa linha com esse bloco né e o MAPO MAPO que ficou do outro lado a esquerda então a esquerda você tinha setores do PS o MAPO e o MIR vale a pena dizer que o MIR sofre uma evolução eu falei o MIR no primeiro a primeira eleição ele não participou porque aquele não era o caminho o caminho era a luta armada né na última eleição o MIR muda de tática mas vejam bem o MIR tira uma resolução que é de apoiar os candidatos de esquerda dentro do PS ou seja não era aderir a unidade popular nem mesmo apoiar o PS inteiro era uma coisa muito seletiva mas vai se formando um bloco dois blocos né o bloco mais do Allende e o bloco mais à esquerda cuja palavra era de ordem era avançar sem trançar ou seja avançar sem negociar então enquanto o Allende vai para um rumo de buscar a negociação com a democracia cristã e com os setores das suas armadas houve inclusive uma tentativa que durou pouquíssimo de formar um gabinete cívico-militar ele fez uma reforma e botou alguns militares no gabinete durou pouquíssimo não lembro quanto mais coisa de um, dois meses não deu certo mas enfim essa era a política do Allende e a outra política era avançar na organização popular ou avançar sem trançar o que isso queria dizer então começam a surgir os instrumentos extra-institucionais dos quais o principal são os cordones industriales então digamos é assim como formar um cordão em Santo André formar um cordão em Osasco que reunisse as fábricas daquela região etc por regiões as RAP junta de abastecimento e precios então como existia o boicote e não se encontravam gêneros alimentícios as RAP recebiam porque o governo fornecia muito pouco mas fornecia e a RAP assumia o papel de redistribuir isso no seu bairro e as runtas de vecinos que era uma forma de organização popular comunal bom então a política da esquerda era apostar na criação do que se chamava os instrumentos de poder popular era isso dos quais esses três que eu citei eram importantes e evidentemente que crescia a convicção na esquerda de que ia ter uma guerra civil ou uma luta armada não se acreditava mais que aquela política do Allende iria dar certo bom o que acontece houve a tentativa do gabinete cívico militar não deu certo e o Allende começou a negociar com a democracia cristã bom mas aí tem um fator porque não é só a esquerda que faz porra louquice faz muito mas a direita também faz então já tinha tido o atentado que matou o general René Schneider e aí no fim de junho houve uma outra porra louquice de direita que de repente um tenente coronel super Roberto acho Roberto super ele era comandante lá de uma guarnição em Santiago e ele se encheu o saco pegou as suas armas os seus tanques saiu e foi cercar o palácio de la moneda mas isoladamente bom aí o que aconteceu o general Prats que era o comandante do exército era fiel ao Allende eu diria um democrata constitucionalista ele era isso pegou as suas tropas foi lá cercou e os caras se renderam foram presos oi exatamente como aqui se faz bom com os golpistas bom mas aí começa a ter um movimento corporativo de mulheres de oficiais do exército que por alguma razão corporativa que eu não lembro a negócio de aposentadoria de não sei o que começaram a fazer manifestação diárias na frente da casa do general Prats todo dia elas iam pra lá encher o saco então começa a haver uma pressão forte pela derrubada do Prats eu diria isso acho que na minha intenção na minha compreensão isso é fundamental havia dentro das forças armadas chilenas setores setores democráticos setores constitucionalistas e inclusive setores de esquerda minoritário o Prats era um democrata constitucionalista não é meu juízo mas você tinha por exemplo dois generais que tinham comando de tropas importantes o general Guilherme Piquering e o general Mário Sepúlveda que eram mais à esquerda aí eram pessoas de confiança o Edekan Edekan ajudante de ordens do Allende era o comandante Arturo Araia da Marinha era o cara de esquerda ajudante de ordens do Allende o pai da Michele Bachelet o general Bachelet que foi assassinado depois também não sei se ele era de esquerda mas enfim estava com o governo e são pessoas eram pessoas que não era assim lá um soldadinho que não tinha nenhum peso são pessoas de peso então a esquerda ou os setores democráticos legalistas tinham alguma expressão minoritária mas tinha e tinham alguma tropa nas mãos bom quando é o tancaço a minha avaliação até hoje é essa eu acho que era o momento de aproveitar para fazer uma limpa nos setores golpistas das forças armadas porque se sabia se sabia quem eram os principais conspiradores de direita e o Allende contemporizou e não fez isso mais que isso logo na sequência houve um episódio em que marinheiros lá no em Valparaíso denunciaram que os oficiais aos quais eles estavam submetidos estavam conspirando e tinha uma manobra como chama isso um exercício militar conjunto com tropas americanas estava programado e isso estava dentro da articulação do golpe e marinheiros denunciaram isso só chamaram os secretários gerais dos três partidos do Mir do PS e do MAP para denunciar o que aconteceu os marinheiros foram presos e torturados em vez de punir os golpistas não os punidos foram os marinheiros que denunciaram então é uma escalada muito forte da direita que termina com a queda do Prates o Prates sob aquela pressão ele renuncia e aí tem a questão Pinochet o Pinochet era tido pelo Allende mas não só pelo Allende como um cara leal democrata constitucionalista leal e dizem isso eu ouvi de companheiros dirigentes que diziam isso de esquerda que diziam isso não o Pinochet dá para confiar e dizem que ele só aderiu ao golpe na véspera quando os outros comandantes chegaram e disseram olha está tudo pronto nós vamos dar o golpe você vem conosco ou não vem por quê porque aquele momento porque o Allende iria anunciar no dia seguinte ele iria anunciar que ele iria convocar um plebiscito e que se ele perdesse nesse plebiscito ele renunciaria no fim do ano não plebiscito para o fim do ano e se ele perdesse ele renunciaria se ele ganhasse ele terminaria porque ele ainda tinha dois anos e meio de mandato então os golpistas sabendo disso anteciparam o golpe para o 11 de setembro para evitar que ele fizesse esse pronunciamento no dia 12 bom para concluir e para não fugir do pau não sei se eu devo ter esquecido várias coisas mas eu queria dizer qual é a minha violência o que eu acho eu acho que é muito primeiro que é muito complicado existia condições de ter um governo de transição ao socialismo ainda que por vias democráticas num mundo de guerra fria e cercado de ditaduras como era o Chile naquela época eu acho que não não acho que não existia agora eu acho que se tivesse havido uma outra postura do governo no momento do tancaço da tentativa de golpe de junho ou seja vamos limpar a área e afastar esses golpistas o governo ganharia mais uma sobrevida ganharia mas não ia resolver o problema da crise econômica que era muito forte e aí o papel da DC é fundamental também porque a DC estava sendo de um lado o Allende tentava negociar com a DC e ela tinha as suas figuras digamos mais democráticas não vou dizer de esquerda mas mais democráticas que eram o Elvin que depois virou presidente inclusive do Chile o Tome que tinha sido derrotado pelo Allende e o tinha mais um Leito Bernardo Leito eram as pessoas mais não vou dizer de esquerda mas a favor de uma negociação da negociação com o governo mas cada vez mais a maioria da DC vai para aliança com a direita com o partido nacional e com as suas armadas e para o golpe e aí é decisivo o posicionamento do Frei do velho Frei porque depois teve o filho dele foi presidente do Chile depois que era a principal liderança da democracia cristã já tinha sido presidente e era enfim quando ele vai para a direita pelo caminho do golpe bom o que acontece acontece que havia uma ilusão muito grande eu mesmo na esquerda a minha avaliação era o que não vai ter golpe vai ter golpe mas as forças populares estão fortes e o exército vai achar e nós vamos para uma guerra civil eu optei por permanecer no Chile nessa perspectiva de participar da guerra civil bom uma visão absolutamente ilusória havia embriões de organização popular havia já falei disso mas quando veio o golpe primeiro as tais das armas as tais das armas eram muito poucas não é para dizer que tinha um povo armado as fábricas tudo isso era muito pouco então o que que acontecia houve resistência de alguns regimentos houve há denúncias de regimentos cujo comandante era de esquerda resistiram as forças do exército foram lá cercaram e mataram todo mundo houve isso então havia alguns setores e a mesma coisa com relação às organizações populares as fábricas por exemplo iam lá uma tropa cercava a fábrica prendia todo mundo e levava para o estado eu convivi com várias a universidade técnica do estado do chile que todo mundo dizia era sabido que o pc tinha uma força muito grande lá dentro onde estava o vitor rara inclusive foram lá cercaram prendendo todo mundo levaram para o estado então não havia condições militares de resistência então se superestimou esse lado a meu juiz e aí é isso o golpe havia franco atiradores houve durante uns quatro dias tiroteio nas ruas gente desesperada isolada que subia no prédio começava a atirar nas tropas do exército eu vi isso mas isso era um desespero não era uma forma organizada articulada etc de resistência o 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